Fala pessoal, olha a gente aí para mais um vídeo aqui no canal da TechWatch E nesse vídeo quero mostrar para vocês como colocar e trocar a pulseira do modelo W99+, de forma correta Mas antes de mais nada, já curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para mais dicas E lembrando que na descrição você encontra uma playlist com vários outros vídeos de dicas e configurações do modelo W99+, Então bora lá já o que interessa Galera, se você recebeu o relógio e está com dificuldade de colocar a pulseira ou até mesmo de retirar a pulseira Eu vou estar mostrando aqui como é que se realiza Ele, o modelo W99+, ele vem com essa pulseira aqui de fábrica Que é uma pulseira de silicone padrão desses modelos da Micro Air E o tamanho, já para deixar aí para vocês, dessa pulseira vai ser 42mm, 45mm Então se você for adquirir alguma outra pulseira para o modelo W99+, ela tem que estar lá na descrição do tamanho Como 42mm, 44mm, 45mm que vai dar certo aí nesse modelo, tá bom? Então ele vem com essa pulseirinha aqui de silicone E ele vem solto, tá? No caso, a forma mais fácil aí e correta Primeiro a gente vai colocar essa parte da pulseira Você vê que são tamanhos diferentes, tá? Então ó, essa partezinha sempre vai ficar para cima da coroa giratória E é importante, tá galera? Que essa partezinha aqui, ó, que é preta E aqui embaixo, ó, você tem essa parte do meio que é metálica Ela fique sempre para cima, tá? A partezinha toda preta, os três pontinhos pretos Sempre para cima da tela Nunca ao contrário, para baixo, desse jeito, tá? Então o certo é sempre que ela fique assim E eu sempre costumo, antes de colocar a pulseira, de empurrar Porque na verdade é só você empurrar aqui, ó Pronto, ele já vai entrar Que você sempre aperte essa partezinha do meio Que ela é flexível Com o tempo, se você só for colocando ela sem apertar essa partezinha do meio Ela vai acabar estragando essa parte aqui E aí você vai perder a travinha, né? Porque é com essa parte que a travinha trava, né? A pulseira, tá? Então, ó, sempre aperta antes de colocar a pulseira por completo E é importante também o seguinte, turma Se você for tentar colocar de um dos lados E por algum acaso ele ficar mais duro, né? Se ficar mais difícil Aí você tenta do outro lado, tá, turma? Às vezes quando a pulseira é nova Ela dá um pouquinho mais de trabalho aí para colocar, tá? Então, ó, encaixou aqui Aperta essa partezinha do meio E aí, ó, eu empurro Pronto, ela já travou Você vê que ela não sai mais A outra parte, mesma coisa As três partes que... Os três pontinhos que são pretos aqui sempre para cima, tá? Nunca para baixo também Senão você vai acabar travando aí a pulseira E vai ficar difícil de sair E aí aqui a mesma coisa Eu aperto essa partezinha aqui do meio E empurro, ó Pronto, ó, encaixou Não sai mais É... e para você retirar a pulseira Toma muito cuidado Que o modelo W99+, ele tem duas travas de pulseira Tá vendo? Ó, isso aqui é uma trava de pulseira Então, se você forçar Você vai acabar quebrando, tá? Então, ela não sai sem você apertar aqui Até sai, mas vai quebrar a pulseira ou a travinha, tá? E para retirar, ó Você aperta só uma única vez, ó Apertei Quando você vê que ela soltou, tá? Porque, ó, ela não solta com facilidade Aqui eu apertei, ela já soltou, ó Aí você já solta É... do botãozinho aqui da trava, tá? Não precisa ficar segurando o tempo todo, ó Já soltou Aí agora eu vou É... só empurrar aqui, tá, galera? É aqui, deu uma travadinha, hein, turma Pera aí, vamos tentar do outro, ó Aperta e... Ó, vou segurar aqui a travinha Pronto, soltou Agora a gente só empurra Você viu que travou para me soltar É... para o lado direito, tá? Por isso que eu tentei vir pelo lado esquerdo Quando a pulseira é mais nova, pode acontecer isso, tá? Aqui a mesma coisa, ó Vou apertar só uma única vez Ó, ela já soltou Não preciso ficar mais segurando O botãozinho da trava, ó Pronto, ó Esse aqui já saiu com bem mais facilidade É... você vai encontrar um monte de estilo de pulseira, ó Então com a pulseira aqui que é a milanese Ou pulseira metálica Que ela tem um em mim aqui, ó E o tamanho dela é o tamanho 42, 44 milímetros Ou a pulseira de nylon É a mesma coisa, ó Você vê que todas elas É... tem esses três pontinhos pretos, ó E embaixo É... e na parte de baixo, né? Na parte oposta Aqui ela vai ser metálico Essa é onde fica travado É... na... no relógio Vou colocar a metálica aqui pra vocês verem Não tem segredo É a mesma coisa, ó Deixa eu só arrumar aqui Que ela deu uma soltada Ó, a mesma coisa As três partezinhas pretas sempre pra cima E na metálica não tem ordem, tá turma? Não vai ter o tamanho menor ou maior, ó Já vem aqui, ó Aperta essa partezinha E ele vai encaixar Pronto, agora a gente vai no outro lado Se você quiser pra ficar mais fácil, ó Dá um... estica um pouquinho mais ela Tá? E aí a mesma coisa, ó Vou... apertar aqui no meio Encaixou Eu só empurro, ó Pronto E aí ela não sai mais Tá vendo? Está travada Lógico que se forçar ela vai sair, né? Vai quebrar aí o seu relógio Pra tirar a mesma coisa Aperta uma única vez Ó, soltou Agora eu vou puxar Aí aqui a mesma coisa Aperto uma única vez, ó Soltou E agora eu empurro A pulseira aqui, ó De nylon A metálica É o mesmo procedimento, tá? Vou colocar aqui, ó Aperto aqui a partezinha do meio Opa É mais duro Eu tento pelo outro lado Entendeu, galera? Foi colocar de um lado Não foi Aí você tenta Não foi aqui também Deixa eu tentar colocar Tá aqui, ó Pronto, ó Agora encaixou Certo? E aqui a mesma coisa Coloca Aperta a partezinha aqui do meio E Empurra Pronto Beleza, galera? Pulseira de nylon Ou velcro, tá? Pra retirar Mesmo procedimento Só aperta uma vez Sentiu que soltou a pulseira Vai empurrando aqui pro lado Se vocês fizerem assim, turma Você vai quebrar a pulseira Se puxar pra trás, tá? Ó, a mesma coisa Aperta uma única vez Soltou Já era, ó Ó, tá mais dura Essa Pronto Foi Beleza? Então é isso, pessoal Espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo aí Do nosso canal Tchau